Êxodo Capítulo 14 O Senhor Deus disse a Moisés Diga aos israelitas que voltem e acampem em frente de Piarote, entre Middol e o mar Vermelho, perto de Baal Zephon Assim o rei do Egito vai pensar que os israelitas estão andando sem rumo, perdidos no deserto Eu farei com que o rei continue teimoso e persiga vocês Então eu derrotarei o rei e o seu exército Mostrando assim o meu poder E os egípcios ficarão sabendo que eu sou Deus, o Senhor E os Israelitas obedeceram Quando contaram ao rei do Egito que os israelitas tinham fugido, ele e os seus funcionários Mudaram de ideia e disseram Vejam só o que fizemos Deixamos que os nossos escravos, os Israelitas Fugissem de nós Então o rei mandou preparar o seu carro de guerra e o seu exército Ele saiu com todos os carros de guerra, incluindo os 600 melhores, que eram comandados Pelos seus oficiais O Senhor fez com que Faraó, rei do Egito, continuasse teimando, e ele foi atrás dos israelitas Que estavam saindo de maneira vitoriosa Os egípcios, com todos os seus cavalos, carros de guerra e cavaleiros, saíram atrás dos israelitas Os alcançaram onde eles estavam acampados, na beira do Mar Vermelho, perto de Piairotid Baal Zephon Quando os israelitas viram o rei e o seu exército marchando contra eles, ficaram apavorados Gritaram pedindo a ajuda de Deus, o Senhor E disseram a Moisés Será que não havia sepulturas no Egito? Por que você nos trouxe para Morrermos aqui no deserto? Veja só o que você fez, nos tirando do Egito O que foi que lhe dissemos no Egito? Pedimos que nos deixassem em paz, trabalhando como escravos Para os egípcios Pois é melhor ser escravo dos egípcios do que morrer aqui no deserto Porém Moisés respondeu, não tenham medo Fiquem firmes e vocês verão que o Senhor vai Salvá-los hoje Nunca mais vocês vão ver esses egípcios Vocês não terão de fazer nada, o Senhor lutará por vocês O Senhor disse a Moisés Por que você está me pedindo ajuda? Diga ao povo que marche Levante o bastão e o estenda sobre o mar A água se dividirá E os israelitas poderão passar em terra Seca, pelo meio do mar Eu farei com que os egípcios fiquem ainda mais teimosos E eles entrarão no mar atrás dos Israelitas E eu ficarei famoso quando derrotar o rei do Egito Todo o seu exército Os seus carros de Guerra e os seus cavaleiros Quando eu derrotar os egípcios Eles saberão que eu sou o Deus O Senhor Então o anjo de Deus Que ia na frente dos israelitas Mudou de lugar e passou para trás Também a Coluna de nuvem saiu da frente deles e foi para trás Ficando entre os egípcios e os israelitas A nuvem era escura para os egípcios Porém iluminava-o Povo de Israel Assim, durante a noite inteira O exército egípcio não conseguiu chegar perto dos Israelitas Moisés estendeu a mão sobre o mar E Deus, o Senhor Com um vento leste muito forte Fez com Que o mar recuasse O vento soprou a noite inteira e fez o mar virar terra seca As águas foram Divididas E os israelitas passaram pelo mar em terra seca Com muralhas de água nos dois lados Os egípcios os perseguiram e foram atrás deles até o meio do mar com todos os seus Os cavalos, carros De guerra e cavaleiros Logo antes de amanhecer, da coluna de fogo e de nuvem o Senhor olhou para o exército dos Egípcios e fez com que eles ficassem apavorados Os carros de guerra andavam com grande dificuldade Pois Deus fez com que as rodas ficassem Atoladas Então os egípcios disseram Vamos fugir dos israelitas O Senhor está lutando-a Favor deles e contra nós Então o Senhor Deus disse a Moisés Moisés, estenda a mão sobre o mar para que as águas voltem e Cobram os egípcios, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros Moisés estendeu a mão sobre o mar e, quando amanheceu, o mar voltou ao normal Os egípcios Tentaram escapar das águas, porém o Senhor os jogou dentro do mar As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros e todo o exército egípcio que havia Perseguidos os israelitas no mar E não sobrou nenhum egípcio com vida Mas os israelitas atravessaram o mar em terra seca, com muralhas de água nos dois lados Naquele dia o Senhor salvou o povo de Israel dos egípcios E os israelitas os viram mortos na Praia Quando viram o poder com que o Senhor havia derrotado os egípcios, os israelitas o temeram É Creram em Deus, o Senhor, e no seu servo Moisés Capítulo 14 Num sábado, Jesus entrou na casa de certo líder fariseu para tomar uma refeição E as pessoas que Estavam ali olhavam para Jesus com muita atenção Um homem, com as pernas e os braços inchados, chegou perto dele E Jesus perguntou aos mestres da lei e aos fariseus A nossa lei permite curar no sábado ou Não Mas eles não responderam nada Então Jesus pegou o homem, curou e o mandou embora Aí disse, se um filho ou um boi de algum de vocês cair num poço, será que você não Vai tirá-lo Logo de lá, mesmo que isso aconteça num sábado E eles não puderam responder Certa vez Jesus estava reparando como os convidados escolhiam os melhores lugares à mesa Então Fez está a comparação Quando alguém convidá-lo para uma festa de casamento, não sente no melhor lugar Por quê? Pode ser que alguém mais importante tenha sido convidado Então quem convidou você e o outro poderá dizer a você, dê esse lugar para este aqui Aí você Ficará envergonhado e terá de sentar-se no último lugar Pelo contrário, quando você for convidado, sente-se no último lugar Assim quem o convidou o vai Dizer a você e meu amigo, venha sentar-se aqui num lugar melhor E isso será uma grande honra Para você diante de todos os convidados Porque quem se engrandece será humilhado, mas quem se humilha será engrandecido Depois Jesus disse ao homem que o havia convidado Quando você der um almoço ou um jantar Não convide os seus amigos, nem os seus irmãos, nem os seus parentes, nem os seus vizinhos ricos Porque certamente eles também o convidarão e assim pagarão a gentileza que você fez Mas, quando você der uma festa, convide os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos E você será abençoado Pois eles não poderão pagar o que você fez, mas Deus lhe pagará no dia em Que as pessoas que fazem o bem ressuscitarem Um dos que estavam à mesa ouviu isso e disse para Jesus Felizes os que irão sentar-se à mesa No reino de Deus Então Jesus lhe disse E certo homem convidou muita gente para uma festa que ia dar Quando chegou a hora Mandou o seu empregado dizer aos convidados Venham, que tudo já está Pronto Mas eles, um por um, começaram a dar desculpas O primeiro disse ao empregado Comprei Um sítio e tenho de dar uma olhada nele Peço que me desculpe Outro disse Comprei cinco juntas de bois e preciso ver se trabalham bem Peço que me Desculpe E outro disse Acabei de casar e por isso não posso ir O empregado voltou e contou tudo ao patrão Ele ficou com muita raiva e disse Vá depressa Pelas ruas e pelos becos da cidade traga os pobres Os aleijados Os cegos e os coxos Mais tarde o empregado disse Patrão, já fiz o que o senhor mandou Mas ainda está sobrando Lugar Aí o patrão respondeu Então vá pelas estradas e pelos caminhos e obrigue-os que você Encontrar ali a virem Afim de que a minha casa fique cheia Pois eu afirmo a vocês que nenhum dos que foram convidados provará o meu jantar Certa vez uma grande multidão estava acompanhando Jesus Ele virou-se para eles e disse Quem quiser me acompanhar não pode ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu Pai, a sua mãe, a sua esposa, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a si mesmo Não pode ser meu seguidor quem não estiver pronto para morrer como eu vou morrer e me A acompanhar Se um de vocês quer construir uma torre, primeiro sente e calcula quanto vai custar, para ver se o Dinheiro dá Se não fizer isso, ele consegue colocar os alicerces, mas não pode terminar a construção Aí todos Os que virem o que aconteceu vão caçoar dele, dizendo Este homem começou a construir, mas não pode terminar Se um rei que tem 10 mil soldados vai partir para combater outro que vem contra ele com 20 Mil Ele senta primeiro e vê se está bastante forte para enfrentar o outro Se não fizer isso, acabará precisando mandar mensageiros ao outro rei, enquanto este ainda estiver Longe, para combinar condições de paz Jesus terminou, dizendo Assim nenhum de vocês pode ser meu discípulo se não deixar tudo o que tem O sal é uma coisa útil, mas, se perde o gosto, deixa de ser sal É jogado fora, pois não serve mais nem para a terra nem para o monte de esterco Se vocês têm Ouvidos para ouvirem, então ouçam Jó Capítulo 22 Então ele faz, da região de Temã, em resposta disse Será que uma pessoa, por mais sábia que seja, poderia ser útil para Deus? Será que interessa ao Todo-Poderoso que você seja honesto? Que lucro tem ele se você é correto em Todas as coisas? Se ele o castiga e o chama para prestar contas, não é porque você o adora com todo respeito Mas sim porque cometeu muitos pecados, e as suas maldades não têm conta Como garantia de um pequeno empréstimo, você ficava com as roupas dos seus patrícios e assim os Deixava-nos Você não dava água para as pessoas cansadas nem comida aos que tinham fome Você usou a sua posição e o seu poder para se tornar o dono da terra Você roubou e maltratou os órfãos e nunca ajudou as viúvas Por isso, agora você está cercado de perigos, e, de repente, o medo toma conta de você A escuridão é tanta, que você não enxerga nada, e uma enchente o arrasta Deus está nas alturas do céu Ele olha para baixo e vê as estrelas, embora elas estejam lá no alto Mas você pergunta, será que Deus sabe alguma coisa? As nuvens escuras ficam no meio, como é? Que ele pode nos julgar? Jó, você acha que as grossas nuvens não deixam que Deus nos veja, quando ele está passeando pelo? Céu Será que você quer andar nos caminhos que os maus têm seguido desde os tempos antigos? Eles morreram de repente, como se fossem levados por uma enchente A Deus eles diziam em deixa-nos em paz E comentavam em o que pode o Todo-Poderoso fazerem Nosso favor Foi Deus quem encheu de coisas boas as casas dos maus, porém eu não quero pensar como eles As pessoas honestas ficam alegres, e as corretas riem Ao verem destruídas as riquezas dos ricos e as sobras devoradas pelo fogo Jó, faça as pazes com Deus, deixe de tratá-lo como inimigo, e assim ele dará a você tudo o que há De bom Deixe que Deus o ensine e guarde as palavras dele no seu coração Se você voltar para o Todo-Poderoso e se humilhar, se você acabar com a maldade que há na sua Casa Se o ouro mais precioso não tiver valor para você e for como o pó ou as pedrinhas do ribeirão Então o Todo-Poderoso será o seu ouro puro, será a sua prata mais preciosa Ele será a sua alegria, e você poderá olhar para ele com confiança Ele ouvirá as suas orações, e você lhe dará o que prometer Tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho Deus rebaixa os orgulhosos, mas salva os humildes Ele o salvará se você for inocente, se for correto em tudo o que fizer